No Vale do Jequitonha, a polícia está à procura de um homem suspeito por receptação de mortes envolvidas em crimes. Se tem furto e tem roubo, o que tem na outra ponta? Receptador. Receptação é crime. O Fantoni vai falar disso aqui. Dois veículos foram apreendidos com indícios de adulteração. Provavelmente deve ser essas motocicletas aí, né? Quem tem informações desse caso é ele. O repórter Fantoni Pesso vai falar sobre Divisópolis. Meu Deus do céu! Cadê o Fantoni? Põe ele aí, põe ele aí, põe ele aí. O Fantoni vai falar. Boa tarde, meu amigo. Recomendos, na cidade de Divisópolis, a polícia militar mantém aquela fiscalização de rotina em função do período de férias. E dentro da operação foi visualizado um veículo e o motorista, ao perceber, o motociclista, ao perceber a aproximação da equipe, passou a ter um comportamento estranho, duvidoso. E, ao fazer abordagem, os militares confirmaram que o veículo estava com uma placa de um outro veículo que estava em Salvador. Ué, mas como assim? Como que o veículo está, ao mesmo tempo, em Salvador e Divisópolis? Bom, a partir daí, foi caracterizado que havia irregularidade no veículo e o condutor, ele indicou de quem seria, que esse veículo não era dele. Ele indicou a quem pertenceria esse veículo, de quem ele adquiriu. E, a partir daí, a polícia foi até o local para tentar localizar esse cidadão. E o que aconteceu? Localizou outra moto também com indícios de adulteração. Por essa razão, Nicomedes, a polícia fez o trabalho de apreensão dos dois veículos. Os dois condutores deles foram levados à delegacia para prestar esclarecimento. E o terceiro homem, o que seria o responsável por fornecer esses dois veículos a essas pessoas, não foi localizado ainda, mas há possibilidade que ele seja localizado. Ou em Minas Gerais, ou no sul da Bahia. E é mais um trabalho preventivo, Nicomedes, da polícia militar em Divisópolis, que está atenta, de olho. E as pessoas devem prestar atenção ao adquirir um veículo, ou receber um veículo, se quer, para fazer um deslocamento. Verifique a documentação, tenha certeza de que realmente está tudo ok, para não ter aí que ser levada à delegacia para prestar esclarecimentos, Nicomedes. Receptação é crime, né? É paz para Divisópolis, né? É. Receptador, quando é preso, aí aquela sequência de furtos e roubos começa a diminuir, né?